Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo hoje a gente vai falar a respeito das notícias do que ocorreu no mês de maio, tá bom? Por favor, fique até o final que vai ter muita coisa esclarecida aqui hoje, valeu! Oi pessoal, como é que vocês estão? Então estamos aqui hoje para mais um vídeo de notícias no mês de maio de 2020, tá? Muita gente quer saber a respeito da caçadora, nova caçadora, então vamos falar um pouquinho dela. Bom, a nova caçadora logo que ela foi anunciada aqui no site, muita gente já encomendou, muita gente já fez o pagamento, muita gente já fez a reserva também pagando metade do valor e esperando ela ficar pronta para pagar o restante, tá? Então o que aconteceu? Nós já vendemos todo o estoque que estava sendo produzido para o mês de maio, vendemos todo o estoque que estava sendo produzido para o mês de junho e o mês de julho já vendeu metade, já vendeu 50%, ou seja, a gente só vai conseguir entregar novas caçadoras agora só no final de julho, tá? Por quê? Porque já vendeu a nossa produção muito baixa, a gente não consegue alavancar a nossa produção para muito. Até porque a nova caçadora, ela ia ser lançada só em julho. E de acordo com a promoção anterior, a gente acabou com o nosso estoque anterior e a gente resolveu adiantar o projeto, ou seja, lançar o projeto da nova caçadora antes, tá? Então estava previsto mesmo para julho, a gente adiantou bastante coisa e quando você adianta um produto, geralmente acontece alguns imprevistos. O primeiro imprevisto que aconteceu com a gente foi acontecer com o supressor. O supressor era para ser sem regulagem de mola, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Então vou mostrar aqui para vocês. No projeto inicial da nova caçadora, o ajuste continuaria sendo assim com chave Allen, tá? E como a procura foi muito grande, nós resolvemos já colocar uma coisa melhor para vocês. Então a gente colocou aqui o ajuste de mola feito na mão, então nós tivemos que trocar essa tampa aqui, né? Então atrasou por causa disso também e por outros motivos, tá? Não é só esse, só estou dizendo que é um dos motivos, tá? Então a gente tem esse problema de adiantar o projeto, né? Adiantamos o projeto e não tinha muita peça que não estava pronta ou não estava prevista da gente colocar. Então o que que acontece? Nós resolvemos colocar tudo de bom no produto só, para você já receber o produto com tudo completinho, sem problema algum, tá? Então esse é um dos motivos do atraso, mas acredito que já, esses meses já começam a receber, o pessoal comprou em maio já começa a receber as novas caçadoras. O pessoal comprou em junho, final de junho já começa a receber. E quem comprou em julho só vai receber em julho mesmo, não tem jeito, tá? Porque houve esse atraso. Outro atraso aconteceu também a respeito do cilindro. Nós não fabricamos cilindros e como vocês sabem, os cilindros são importados da China e não está chegando nada da China. O que nós já tínhamos em estoque já foi vendido. Estamos esperando receber uma nova remessa via Estados Unidos, ou seja, vai da China para os Estados Unidos e os Estados Unidos vem para o Brasil. Para ficar mais rápido, porque da China para cá praticamente não está chegando nada, tá? Então pessoal, outra novidade que a gente vai colocar também à venda é a caçadora com cano de 12 polegadas. Nós já temos muitos clientes antigos que já tem vários canos, tem outros canos, mas não tem um cano curto. Então eles querem comprar a caçadora com cano curto de 12 polegadas, não acompanha supressor e também não vai acompanhar o cilindro. A válvula vai e vai a soleira, só não vai o cilindro porque muitos já tem cilindro sobrando. Então eles estão dando preferência para pagar mais barato na caçadora, para a caçadora ficar mais barata. Eles estão dando preferência para comprar ela desta maneira, cano de 12 polegadas sem o cilindro. Até por causa da nossa dificuldade em trazer os cilindros da China. Então vai ser vendido assim a um custo menor, reduzido. Ou seja, descontando o valor do supressor, descontando o valor do cano de 24 polegadas, porque o cano também vai com o cano de 12 e sem o cilindro. Para ficar mais barato, mais em conta, vai a válvula, vai a soleira, vai o cano de 12 polegadas e a ponteira. Vai ficar até mais fácil, vai ficar mais barato o frete, vai ficar mais fácil de enviar. Então está aí o caçador de 12 polegadas para os nossos clientes que já tem caçador e querem comprar. E os clientes novos também que querem comprar sem o cilindro e querem colocar outro tipo de cano. Por exemplo, querem colocar um cano maior, colocar o supressor na ponta, também vai ser vendido assim. Vai ser disponibilizado para vocês com o cano de 12 polegadas. E também se quiser comprar ela assim, com o cilindro e cano de 12, nós não temos supressores, tá? Nós não temos supressores de ponta de cano, então tem que comprar separado. Mas quem quiser comprar ela assim também vai ser disponibilizado e só vai ser acrescentado o valor do cilindro, tá? O cilindro é esse aqui, ó. Aqui ó, não tem válvula, tá? Então é bem importante deixar ressaltado isso. Essa válvula grande, tá? Que foi feita especialmente para as caçadoras, vai ser disponibilizado à venda à parte, tá? Quem tiver já caçadora tradicional assim e assim e quiser comprar a válvula, já está sendo disponibilizado a R$350,00 essa válvula, tá? Então pode comprar, o preço está muito bom, encaixa certinho em todas as caçadoras que tem rosca no prêmio. Todas as caçadoras que tem rosca no prêmio, essa válvula aqui dá certo. Então quem quiser comprar a válvula para o cilindro grande, nós já estamos disponibilizando, já está vendo. Pode entrar em contato com a Sanda e efetuar o pagamento e levar a sua válvula grande, tá? No futuro, para normalizar a questão desse cilindro, a gente também vai vender o cilindro com a válvula, tá? Por enquanto eu não tenho cilindro, porque os cilindros estão reservados para as carabinas, mas só a válvula, ok? Vamos falar agora da caçadora AP. Muitos clientes nos perguntam por que a gente tirou a caçadora AP de linha. Ela não foi tirada de linha, ok? A caçadora AP, ela vai ser lançada com um outro nome em setembro. Ela já está sendo desenvolvida com um novo chassi, está sendo feito praticamente tudo novo. Sistema de gatilho novo, válvula nova, martelo novo, uma série de melhorias, tá? O frame vai ser novo, supressor novo e ela vai se chamar caçadora mais, tá? Ela não vai se chamar mais caçadora AP. Por que caçadora mais? Ela vai se chamar caçadora mais porque ela vai ser mais potente, ela vai ser mais leve, ela vai ser mais resistente, vai ser fácil manutenção e mais simples de mexer com ela, tá? Então ela vai ir com todas as melhorias, com uma roupagem nova, tá? Por que que a gente resolveu investir na caçadora AP, tá? Vou colocar um vídeo aqui para vocês. Pessoal, essa aqui é a caçadora AP, está com a válvula chinesa que eu tunei, e ela foi tunada para 100 joules, vou testar ela aqui para vocês, cano de 27 polegadas. Esse chumbo aqui é um slug de 50 grams, com saia, com ponta oca, um chumbo feito sob encomenda pela chumbos matador, tá? E essa arma, esse cano com essas regulagens aqui, é a única arma que chumbo acima de 40 grams não bate de lado, tá? É a única, eu não conheço outra, tá? Ó, vou colocar aqui. Só de ela não bater o chumbo de lado, já vale a pena comprar essa arma que ela tira chumbo pesado e com força. Ó, vamos no outro. O chumbo bate perfeito. E esse chumbo aqui da matador é muito bom. Ah, a arma está com 220 bar, tá? Isso aí foi de dar a linha, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. 5 disparos. 5. Todos eles bateram alinhadinho, nenhum chumbo bateu de lado. O agrupamento está excelente, tirando uma dedada minha. Essa arma aqui é show de bola. A caçadora P é a única arma que a gente consegue extrair. Muita energia nela ia tirar chumbo pesado de 50, 55 grins. Sem o chumbo bater de lado. Vocês podem ver que dificilmente eu faço vídeo de chumbo pesados ou extra pesados, né? Porque a tendência do chumbo extra pesado, ele é muito comprido. De acordo com que ele sai do cano, a parte traseira dele, que é mais pesada do que a ponta, tendo a fazer ele atravessar. Então, numa questão de 15, 20 metros, eles batem de lado ou às vezes até de costa, tá? Porque a parte traseira é mais pesada. Com a caçadora P, isso não acontece, tá? E se vocês falam assim, ah, eu tenho uma arma que não faz isso. E a caçadora P é a única arma que eu vi até hoje, em todos os meus testes, que faz isso com chumbo extra pesado, tá? Chumbo acima, que eu considero chumbo acima de 40 grins. Por isso que a gente resolveu investir tanto na caçadora mais. Não vai se chamar mais caçadora P, vai se chamar caçadora mais. Por isso que a gente resolveu investir nela. Vou colocar um desenho aqui pra vocês, tá? Como ela vai sair em setembro, tá? Muitas melhorias, muitas coisas foram colocadas nela. E ela vai ficar top, top. E ela foi investido tanto assim, foi modificado tanto assim, porque vale a pena fazer isso numa arma dessas. Porque ela vai concorrer com carabinas de linha top aí no mercado internacional, tá? Porque não é qualquer arma que faz isso. Não é. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho muitas armas e a única arma que atira chumbo acima de 40 grins. Sem bater de lado, é essa arma aqui. Por isso que a gente resolveu investir nela, fazer tudo novo nela. Pra que você tenha uma arma nova, uma arma mais poderosa, uma arma mais consistente. E competindo com as armas estrangeiras, tá? As armas top de linha. Outra coisa, muita gente me pergunta a respeito de magazine. Gente, nós não vamos colocar magazine na caçadora, nenhuma delas, tá? A caçadora foi desenvolvida e projetada pra ser uma arma de simples manutenção, pra não dar dor de cabeça. E o pé continua aí no mercado muito e muitos anos, tá? Então não vai ser colocado no magazine. Você coloca a magazine na arma, você perde força. Você tem um monte de coisa que o magazine atrapalha e não vai ser na caçadora que a gente vai fazer isso, tá? Então a gente não vai colocar magazine nela. Se um dia, por um acaso, a gente resolver colocar magazine numa arma, não vai ser na caçadora, tá? Então, se alguém tem essa ilusão, ou se alguém tem esse desejo que a gente vai colocar magazine na caçadora, está errado. Nós não vamos colocar magazine na caçadora, ponto final, tá? Então, precisa fazer essa pergunta ou colocar no comentário aí que não vai ser colocado, ponto final, tá? Se for pra colocar magazine numa arma, não vai ser nela, tá? E é melhor desenvolver uma nova arma e colocar magazine do que fazer isso na caçadora. Eu acho um saco lé de fazer isso com ela, porque ela tem muito mais vantagem sem magazine do que colocar uma magazine e arrebentar a arma no meio, tá? Então, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E nesse ponto, quem manda aqui é eu, que eu falo, não vai pôr e acabou, tá? Estou sendo grosseiro não, porque a verdade é assim. Pessoal, a respeito do kit de 9mm, tá? Muita gente tem me perguntado a respeito do kit de 9mm. O kit de 9mm é composto apenas pelo percursor, um retentor de percursor, que é o clancetal que vai ter um cavalo, e o briche de 9mm, que é um rebaixo de 11, tá? O cano, a gente não vende cano, a gente não tem cano pra vender. Não acha cano fácil no Brasil. Eu mesmo comprei dois canos de 9mm na China, liso, dois canos de 12 polegadas, um de 9mm exato e outro de 9,3, que é um pouquinho maior que o 9mm, pra mim testar outros modelos de chumos, pra mim fazer vários testes, até pro cano ser curto, pra mim ver como se comporta o cano curto na caçadora com cilindro grande. Então, quando eu receber esses canos, eu vou começar a fazer testes com cilindro grande, com o percursor de 9mm, com o briche de 9mm e o cano de 12 polegadas, pra gente ver se, competindo com um cano de 20 polegadas, vai ser melhor ou vai ser pior, ou se vale a pena comprar um cano lá, liso, na China, de 800mm, que é um cano muito comprido que tem lá, pra gente ver qual é a energia, qual não vai. Então, a gente vai fazer isso aos poucos, até porque não existe cano no Brasil, né? Quem quiser comprar cano lá na China, na Aliexpress, cano liso, pode comprar. Não é igual o cano raiado, eu sei, digo assim, vocês também sabem, mas pra quem, eu vou falar um exemplo, pra quem não tem cachorro, caça com gato. Então, até entrar canos melhores no Brasil, ou até uma empresa, tomar coragem de fazer canos de maior escalipo, o 635, o 0.30 e o 357, né? Que é isso falando, o polegado. Tomar coragem de fazer, a gente é obrigado a fazer isso ainda, comprar canos livres da China, e fazer essas modificações por nossa conta mesmo, e assumir os índices que isso acontece, né? Isso é normal. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que você tenha um bom agrupamento, pode ser que não tenha, mas é um risco que a gente tem que correr. Eu estou satisfeito com os resultados do cano de 500mm, que eu acho que é o cano de 20 polegadas, eu estou satisfeito, porque não atiramos uma distância. Então, fechou, tá? A respeito, pessoal, da nossa promoção, falta 30 números para a gente terminar o sorteio da Caçadora P. Falta só 30 números. O pessoal pode ir lá no site do Chumos Matador, vai lá no site do Chumos Matador, compra o seu chumbo. Muita gente fala assim, ah, é caro, o chumbo não é, porque é R$100 que você tem que gastar em chumbo. O que que acontece? Vou te dar direito a concorrer a uma Caçadora P, tá? Nenhum site no Brasil, ou acho que nem mesmo no mundo, te dá essa oportunidade de você comprar esse chumbo e você concorrer a uma carabina dessa daqui. Essa carabina aqui é muito top. A hora que a gente sortear essa, vai entrar uma Caçadora nova, um modelo novo, vai entrar um modelo novo, que a gente também vai entrar. Então, sempre vai ter uma carabina sendo sorteada para quem comprar lá no Chumos Matador, tá? Então, às vezes a pessoa fala, é caro, não é caro, porque isso aqui tem um custo. Isso aqui custa dinheiro. Então, o custo disso aqui está embutido no valor dos chumos. Então, você compra os chumos, te dá direito a concorrer na Caçadora, porém tem o custo e tem que pagar a carabina. Ou seja, é o custo básico dela, mas tem que pagar. Então, ou seja, o chumbo não está caro, você pode ir lá comprar, que vale a pena, tá? Essa arma especial com cano de 27 polegadas atira chumbos de 55 grains. 55 grains. Olha o comprimento desse chumbo aqui, tá? E só o Chumos Matador faz esse chumbo sob encomenda, tá? Você pode encomendar lá até 55 grains. É o único site que faz sob encomenda. Olha, e coloca nessa arma aqui e você acerta, faz um agrupamento incrível. É incrível o agrupamento que ela faz e nenhum desses chumos aqui bate de lado com essa arma. Nenhum. Todos eles, puf, puf, puf. E vocês ou viram no vídeo ou estão vendo agora, tá? Muito bom esses chumos e essa arma aqui é um espetáculo. Por isso que a gente resolveu investir tanto nela, que vai se chamar Caçadora Mais, tá bom? Então, vai lá, compra lá seu chumbo para concorrer a ela. Eu vou falar para você, eu vou sortear ela, vai com dor no coração. Ou seja, assim, a arma vai toda testadinha, toda prontinha para vocês, mas é a única arma que eu não vi fazer esse chumbo desse peso bater de lado. É a única arma que eu não vi, tá? Então, assim, né? Defeito do chumbo não é. É a arma que é muito boa mesmo. Por isso vale a pena investir nela. Pessoal, eu comecei a fazer esses vídeos de como reaproveitar chumbo, como você deve ter chumbo, coquilhas e tudo mais, né? As forminhas. E muita gente tem procurado a gente. Muita. Ótima coisa de ser. É demais da conta. Então, o que acontece? Nós resolvemos investir nessas coquilhas produzidas aqui no Brasil, tá? Produzidas aqui no Brasil. Nós já fizemos o desenho e já foi para o centro de zinagem, vão fazer um projeto piloto para a gente. Vou colocar o desenho aqui, vou colocar aqui o videozinho. Vou colocar aqui um videozinho dela, como que ela vai ser. Ela vai fazer quatro modelos de chumbo, tá? Cinco de um modelo, cinco de outro, cinco de outro, cinco de outro. Vai ser uma forma grande. Você não vai precisar comprar o card, porque a forma é o próprio card. Vai ser feito um projeto, vai ser feito um piloto, vão enviar para mim, eu vou testar, ver se a coquilha funciona. Se a coquilha vai ficar colocada bem feitinho e tal. Quem quiser participar desse projeto e pagar um preço praticamente de custo, entra em contato com a acionada, reserva sua, vai demorar de 60 a 90 dias para ficar pronta essas coquilhas. Porque vai fazer o projeto primeiro, vai enviar para mim, eu vou testar ela, vou verificar se precisa modificar ou não. Fala assim, ó, gente, não ficou bom isso aqui, isso aqui ficou bom, papá. Vai ver se vai precisar modificar ou não, tá? Se precisar modificar, vai ser modificado, não vai ser colocado em produção sem essas modificações, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas quem quiser reservar a sua e falar assim, eu quero uma, eu quero pagar preço praticamente de custo, entra em contato com a Sandra, porque a gente vai colocar um número X de coquilhas para ser feita, ou seja, formas para ser feita, né? Quem quiser participar do projeto, a gente aumenta essa coquilha, aumenta essa forma lá, a pessoa vai pagar para mim de custo. Porque a hora que ficar pronto, que eu for colocar aqui no site para vender, eu vou vender ao preço de mercado. Ou seja, uma coquilha dessa custa nos Estados Unidos lá 150 dólares, eu vou vender por 150 dólares aqui também, tá? Porque o que acontece? A partir do momento que a gente assume o risco, a gente assume o risco de fazer um projeto desse e produzir um produto desse, a gente está assumindo esse risco, então a gente tem que ter lucro, então a gente vai cobrar o mesmo preço que você fosse botar uma forma dessa, sei lá da onde. Isso pode ser Estados Unidos, China, Japão. O preço que você pagar lá, eu vou cobrar aqui no Brasil também, tá? Então eu vou querer sim o meu lucro em cima disso. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, as indústrias não aceitam fazer uma coquilha só, não. Tá? Não aceitam fazer coquilha só, não. Quando eu vou fazer, eu tenho que fazer acima de 100. Então se você fala assim, não, eu quero participar, eu quero completar essas 100 coquilhas, você entra lá, essas 100 coquilhas, você fala assim, eu quero participar, que eu vou ajudar nesse projeto, vai pagar o preço simbólico. Então, por exemplo, até atingir essas 100 coquilhas, vamos supor que tem 50 comprador, eu vou ter que pagar aqui pela empresa, só 50. Aquela cliente falar assim, não, eu vou esperar ficar pronto, porque eu vou comprar, só onde tiver pronto entrega, vai pagar o mesmo preço que é feito lá nos Estados Unidos. Então é assim que funciona. Empresa grande, para produzir esses negócios assim, principalmente quando se fala em arma, rapaz do céu, é complicado trabalhar com eles. Eles colocam o preço que eles querem, e se a gente quiser fazer, se a gente quiser fazer. Não é assim, ele fala, vai ficar em tanto, se você quiser. É assim mais ou menos que eles fazem com a gente. Aí você fala assim, ah, mas o chumbo vai ficar bom de agrupamento? Não sei. Não sei. Porque a gente está colocando os modelos mais vendidos no mercado. Esse de 35, esse de 34, esse de 28, esse de 39 granks. A gente vai fazer mais ou menos os mais vendidos que o pessoal fala bem. O pessoal fala bem desse chumbo, então a gente vai colocar a produção, os desenhos desse chumbo. Ah, mas e aí se eu não gostar? Bom, se você vai ajudar no projeto, se você quer compartilhar o projeto, quer falar assim, não, eu vou lá, você está pagando praticamente o preço e custo. Está pagando o preço e custo. Não tem por que reclamar. Né? Ah, outro detalhe, só serve em carabinha de PCP. Se você tem carabinha de molo, não adianta. Não precisa vir e falar que vou comprar isso aqui. Se tem carabinha de molo, empurra isso junto com o PSW, não. Não adianta. Então, se você tem uma carabinha de PCP e quer participar, quer pagar barato, entra aí com a gente, você vai entrar junto. Se não, você vai pagar o preço que paga nos Estados Unidos. Tá bom? É mais ou menos assim que vai ser. Pessoal, falando a respeito dos estilings rifle, pessoal, nós tivemos uma procura muito grande de estilings rifle. Acabou o nosso estoque, vai fazer um mês e pouco. Nosso primeiro estilings rifle exportado, que eu mandei o meu, que não tem nenhum para mostrar aqui para você, que eu mandei o meu lá para a Itália. depois de dois meses, ele recebeu o estilings rifle, está feliz para caramba. Então, detalhe, hoje, o estilings rifle, ele está saindo tudo com gatinho nacional, furquinha nacional, tudo nacional, e foram feitos 100 unidades para vender vocês. Não vai o kit pesca. Eu vou mostrar como vocês fazem o kit pesca. É um preço muito barato. Eu não sou pescador, eu sou de atirar, eu gosto de atirar a esfera, mas eu vou fazer um kit para vocês, mostrar como vocês fazem esse kit, para ficar baratinho, para vocês instalar esse estilings rifle. Então, já está sendo vendido os novos estilings rifle. Então, vai lá e compra com a santa dos novos estilings rifle, porque vai acabar. Vou falar com vocês, a procura é maior do que a gente consegue produzir. Isso é certeza, tá bom? Muito obrigado, pessoal, espero que a gente tenha acompanhado a gente até o final aqui. E, para quem acompanhou até agora, você que quiser participar do projeto da coquilha, o preço, só vale a pena, tá? ó, e aí fala que você assistiu esse vídeo até o final, que a santa ainda vai te dar uns pontinhos. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto